A CIDADE NO BRASIL 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 Chantou, 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 chantou Joutou a vós e que o juntei Chanté, por favor Seignei Nas arei mém 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 Tandê vôo cá palé Palé Nas quem mém 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 Pou presença Vô a te livre Na vida me levou por voluntar ou fazer bondade Juntan vive para mim, sem léa, veja para o jejum Estre o reino de mim, Papa Estre o reino de mim, Senhor Estre o reino de mim, Senhor Você vai para mim, a qual a razão Estre o reino de mim, senhor Estre o reino de mim Estre o reo de mim Tudo é meu Você vai para mim Amém 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 Amém. Amém. Amém.